E aí galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química falando sobre as mudanças de estados físicos da matéria. O exercício que a gente vai fazer hoje é da Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. Bom, então vamos lá pessoal. Olha só, o aquecimento global já apresenta sinais visíveis em alguns pontos do planeta. Numa ilha do Alasca, na aldeia de Chishmarete, por exemplo, as geleiras já demoram mais a congelar no inverno. Descongelam mais rápido na primavera e há mais icebergs. Bom, a gente vai ter que ler o texto de novo e vamos marcar aí quando a gente perceber que há uma mudança de estado físico da matéria. Então aqui no início fala sobre o aquecimento global, beleza? Aí vamos lá, em pontos do planeta. Numa ilha do Alasca, nesta aldeia aqui, por exemplo, as geleiras já demoram mais a congelar. Olha só, a primeira mudança de estado aqui é que as geleiras demoram mais para congelar, beleza? No inverno. E descongelam mais rápido, já vem aqui a segunda, elas descongelam mais rápido na primavera. Então, o que é quando a gente fala que alguma coisa está congelando? Vamos lá, congelando. O que isso significa? O que está acontecendo com a matéria? Ela está saindo do estado líquido e está indo para o estado sólido, certo? Por exemplo, a água. Quando a água congela, vira gelo, não é? Então, ela sai do líquido e vai para o sólido. A passagem do estado líquido para o estado sólido, nós chamamos de quê? Quando você passa do estado líquido para o sólido, chamamos de solidificação. Então, é isso que está acontecendo, é essa mudança que está acontecendo aqui nesse primeiro caso, tá bom? É a solidificação. Beleza. Agora, a gente vai analisar o segundo caso. Olha só. No segundo caso, fala sobre descongelagem. Ou seja, o contrário do congelamento, né? De congelar. Descongelar é o contrário. Ao invés de você estar passando do líquido para o sólido, você vai passar agora do sólido para o líquido. Então, vamos fazer isso daí, ó. Se eu estou no estado sólido e passo para o estado líquido, o que está acontecendo? Qual é a transformação, né? Que fenômeno está ocorrendo aí? Vai ser o fenômeno da fusão. A passagem do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão. Beleza? Agora, é só olhar as alternativas. A alternativa correta aqui, ó, letra A, solidificação e fusão, tá bom? Então, aqui tem solidificação e condensação, não está correto. Sublimação e solidificação, também não. Solidificação e ebulição, também não. Fusão e condensação, também não. Beleza? Então, aí tem que lembrar, ó, o que é cada um desses casos. Por exemplo, a fusão, a gente já falou aqui, que é a passagem do estado sólido para o líquido. A ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. A sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o estado sólido. Muitas vezes fala-se sobre resublimação, tá? Quando passa do gás para o sólido ou do sólido para o gás. Às vezes, alguns autores gostam de considerar que sublimação, por exemplo, é só a passagem do sólido para o gás. Já do gás para o sólido chama-se de resublimação. Mas, no geral, a gente chama de sublimação os dois casos, tá? Do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, tá? A gente tem também aqui, deixa eu ver, a fusão já falei, solidificação já falei. A condensação, que é um pouquinho já diferente aqui, ó. É quando você passa do estado gasoso para o estado líquido, tá bom? Então, ocorre a condensação. Então, é isso daí, pessoal. Condensação a gente também pode chamar de liquefação, tá? Que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Você chamou de condensação ou de liquefação, beleza? Então, por isso, a alternativa correta é a letra A. Essa foi a resolução de mais um exercício de vestibular. Caso você tenha gostado desse vídeo, então divulgue esse vídeo nas suas redes sociais. Dê um like no vídeo para ajudar na divulgação dele aqui no YouTube. e inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito, para que você possa receber mais vídeo-aulas assim como essa daqui, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Se você gostou dessa vídeo-aula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.